O meu nome é Cristiane, para quem não me conhece, eu sou professora do Jardim 2, da Escola Cristian João Calvino, comecei este ano e eu estou aqui para mostrar minhas práticas em sala de aula. Eu sou a favor do lúdico, totalmente, mas não é só o lúdico, o lúdico, só apresentar o lúdico, deu o brinquedo para a criança, o jogo e deixou a criança lá, né? Qual é o motivo? Qual o objetivo principal do lúdico? É que haja o quê? Aprendi? É isso? E por incrível que pareça, os alunos aprendem de uma forma linda, porque a fazer esse ano que eu vou ser chamada para trabalhar na Escola Cristã, que eu estou amando. Para mim é uma experiência diferente de tudo que eu já passei, mas já trabalhei em outras escolas e eles aprendem mesmo. E durante esse ano eu já tive muitos pais que chegaram para mim e aqui os meus alunos já estão lendo, já estão lendo pequenas palavrinhas com sílabas, duas sílabas, três sílabas e isso é com o lúdico, né? Então eu sou a favor do lúdico, mas não por um acaso, deixar, dar um brinquedo, como eu já falei, deixar que nem uma sala solta, né? Então, na minha, nas minhas aulas, eu também, todos os dias, eu faço o calendário, o calendário do dia, todos os dias, não pode faltar, né? Já que a minha sala tem, a minha sala do mês, o calendário do dia, que eu creio que todos têm também, né? Então, agora que não pode faltar. E aí, ele vai trabalhar o que com esse calendário? Conhecimento dos números, identificação dos nomes dos dias da semana, né? Dos nomes dos meses que tem, tanto o ano todo. E aí, eu faço esse calendário e pergunto a ele. Então, eu já falei de conta aqui, que vocês são meus alunos e eu sou a professora. E aqui, está certo? Vamos interagir, vamos participar, tá? Eu gosto de uma aula participativa, que todos participem e interagem, tá bom? Então, eu já falei que nós estamos no mês de julho, é isso? E que se ontem foi quarta-feira, depois de quarta-feira, vem que dia? Quinta-feira! E se ontem foi? Quatro! Que número, que dia é hoje? Cinco! 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 É isso? Cinco! 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 Então, eu vou chamar a tia Márcia, vem aqui, por favor. Procure para a tia Cris o número cinco. Ontem é porque a tia está no início da semana. Depois. Então, hoje é quinta-feira e a data é cinco do mês de quê? Do mês de julho! É isso? E amanhã é jogo do Brasil. Então, agora nós vamos começar a devocionar, vamos abrir a palavra de Deus. No livro de Jeremias, capítulo 26, versículo 5. Eu fiz a terra, o homem e os animais, que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e as dou a quem for justo. Então, olha aqui, aqui a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo que Deus fez o quê? Os céus e a terra e tudo o que nele existe. É isso? Então, vocês já pararam para pensar quantas espécies de animais existem no mundo? Já pararam para pensar? Animais grandes como elefante. Olha só. Animais que vivem dentro do mar. Como o peixinho, que tem um corpo coberto por pediês? Como o leão, que é um animal, que é selvagem. É isso? Como a dona galinha, que tem um corpinho coberto por quê? Por? E vocês também já pararam para pensar quem foi que criou tudo isso? E por que eles foram criados? Vocês já pararam para pensar nisso algum dia? A Bíblia tem resposta para essas perguntas. Vamos ver o que diz lá em Gênesis 1, de 20 ao 25. Diz-se também Deus, covoem-se as águas de exame de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies. E todas as aves segundo as suas espécies. Então, foi Deus que criou todos os animais, Deus criou tudo. Então, também Deus criou duas classes de animais. Duas classes de animais. Olha só como Deus é poderoso. Ele criou o animal, que é considerado o animal o quê? Vertebrado e o animal invertebrado. Alguém aí que já ouviu falar o que é animal vertebrado ou animal invertebrado? O animal invertebrado é quando tem osso, não é? Muito bem. E qual é a função? Quem sabe? Qual é a função do osso dentro do corpinho do animal? Sustentar. Olha só, faz de conta que aqui é o quê? É o osso do animal. Faz de conta, tá certo? É. Por favor. Rose, vem aqui, Rose, minha querida, minha aluna linda. Vamos fazer de conta que aqui é o osso do animal, tá bom? Segura aqui pra ti. Isso aqui é a pele, é o corpinho do animal. Então, ele o quê? Ele sustenta o quê? O animal ficar em pé, a correia se movimentar. Mas se por um acaso eu tiro isso aqui, o que que acontece? Ele não fica em pé. Então, qual é a função do esqueleto, da coluna vertebral? É deixar o quê? Um animal em pé. Não é isso? Movimentar. Também serve de proteção para os órgãos dos animais. Então, essa é a função da coluna vertebral do esqueleto. E também a gente tem um animal invertebral, que são considerados que são o quê? Com uma aranha, olha só, com uma formiguinha. Tem aqui esses animais com queijo, com cartolina, com rolo de papão indiênico, não é isso? Então, caixa de ovo. Caixa de ovo, muito bem. Essa aqui é a formiguinha, caixa de ovo. Então, tem uns animais também que são considerados animais invertebrados, que é os que não têm ossos. Ele não precisa do osso para poder voar. Isso ele tem um corpo molinho. Como também o que? O polvo que vive dentro do mar. Eles são animais o quê? Invertebrados. Ele não tem ossos. Com a formiga, o mosquito, a mosca. Todos eles são animais, o quê? O caranguejo, o siri, a lagocha, não é isso? Esses aí são considerados animais invertebrados, tá bom? Então, agora, a tia Cris vai chamar aqui quatro alunas, tá certo? Para montar aqui uma atividade. Vem aqui, por favor, Mayara. Por favor, Tiago. Por favor, Everaldo. Vocês têm que se concentrar, tá certo? Ô, tia, por que você está chamando desse lado? Você está desobediente. Você está conversando um múdio aí. Então, a tia só chama aqui, eles que viram quietinho, tá certo? Se você continuar quietinho, até o tempo da aula, a tia chama. Oi? Só chama desse lado. Moisés, por favor. Fique quietinha, que você vai chegar a peixe. Vamos lá. Vou dar uma vez aqui. Tia, quem vai ser a ajudante de hoje? Hoje? O Robson, por favor. Agora, vocês vão tentar montar esse quebra-cabeça. E vocês vão me dizer o nome desses animais que vocês montaram. Venham para cá, que a Adair vai montar o seu animal. O seu vai ajudar. O seu fica aqui. Por que é importante trabalhar isso? Trabalho o quê? O assassino lógico da criança, a concentração, a percepção. Não é isso? Não é isso? Muito bem. Everaldo, me diga, como é o nome desse animal que você conseguiu montar? É um polvo. Um polvo, Everaldo. É um animal vertebrado ou invertebrado? Invertebrado. Muito bem. Por quê, Everaldo? Porque não tem osso. Muito bem. Moisés, por favor. Como é o nome do seu animal que você conseguiu montar? Parecendo a borboleta. Muito bem. Por boleta. Começa com que letrinha? Pó. Pó. B de bola. B de bola, só tem... Só B. A palavra B só começa com... B de borboleta. Borboleta, bola, boneca, bonito. Tudo que começa com a letrinha? B. Então, tem uma variedade de palavras que começam com a letrinha? B. Tiago. Como é o nome do seu animal que você conseguiu montar? Leão. 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 Tem a letrinha? Lé. Lé. Olha o som da letrinha. Lé. Lé. A primeira letrinha, Tiago, começa a palavra leão. Lé. Escute o som. Vamos, Tiago. Não consegue escutar o som? L. L. Muito bem, Mayara. Elefante. Elefante, Mayara. Qual é a primeira palavra que começa a palavra elefante? Elefante. Elefante já está falando. Não é isso? É. Muito bem. Vocês têm que aprender que a nossa fala representa o quê? A escrita. O que vocês vão falar é o que vocês vão escrever. Se a gente fala errado, a gente vai escrever é? Errado. Então, isso é importante, viu, gente? Tem palavras que a gente já consegue escutar o som. Como, por exemplo, uva. Uva. Qual é a letrinha? U. Qual a letrinha? U. Não é isso? Então, arubu. Arubu. Você não quer ler isso? Arubu. Arubu. Urubu. Urubu. Então, meu barco, eu não vou ler isso. Arubu. Arubu. Arubu de vocês. Podem corrigir. Porque se a gente não corrige, ele vai permanecer o quê? No erro. Tá certo? Então, pode sentar. Melhor. Obrigada. Agora, na própria palavra de Deus. Tá certo? Na própria palavra de Deus. Lá no finalzinho. Capítulo 25. Preste atenção agora no que a Catia vai ler. Olha só. E viu Deus que isso era bom. Por que será que Deus viu que tudo que ele criou era bom? Porque toda a criação dele era o quê? Perfeita. É isso? Toda a criação é perfeita. Todos os animais que Deus criou, criou para um propósito. É isso? Cada um tem a sua função em nosso planeta. Então, a criação dele é perfeita. E por que esses animais foram criados? Quem sabe me dizer? Por que será que Deus criou os animais? Para o nosso planeta ficar o quê? Colorido. Será? Para comer. Para comer. Mas será que tem os animais que a gente pode comer? Não. Hein? Não. Ele criou os animais para a glória dele. Para que a gente pudesse ver como Deus é poderoso. É isso? É através da criação que a gente sabe que Deus existe. Ninguém é quem é desculpável. Ninguém aqui não pode dizer, não, não existe Deus. Por que existe? Porque é só a gente ver. A natureza vê dos animais. É isso na criação. Então, nós conseguimos ver Deus através da criação. Tá certo? O que é? Meu pai disse que é porque o maior que Deus é grande. Tá certo? Que Deus é grande no poder dele. Tá certo? Grande no poder dele. Porque a gente tem coisas em Deus que a gente não consegue alcançar. A nossa mente humana é limitada para a gente entender o poder de Deus. Tá certo? Mas tudo foi criado para ele, para a glória dele. Tá certo? Então, é mais ou menos assim minha aula. E tem mais coisas. Mas como a gente só tem 20 minutos, eu ia fazer ainda um cartaz aqui dos animais vertebrados e invertebrados. Ia mandar fazer também atividade individual. A gente vai contar a história com o avental mágico. Esse avental é muito legal, muito lindo. As crianças adoram. Porque sabe que para trabalhar com criança tem que ser o quê? Tudo concreto. Não pode ser nada teórico. Porque ele não tem maturidade cognitiva para entender tudo o que a gente está falando. Então, tem que ser o quê? Tem que mostrar tudo para a criança de educação infantil. Para que eles possam entender. Entendeu? Então, a gente vai contar o quê? A história da Arca de Noé. De Noé. Mas quem aqui já ouviu falar da historinha de Noé? Da Arca de Noé? É! Todo mundo já viu? Olha só. Há muito e muito tempo atrás, entendeu? Aqui no nosso planeta, um homem chamado Noé. Noé era um homem o quê? Temente ao Senhor. Obedecia a Deus. E ele não gostava de ficar perto de pessoas que desobedeciam a Deus. Que faziam maldade. É isso? Então, Noé se afastava. Quando foi um dia, a senha estava muito, muito, muito violenta. As pessoas faziam coisas mais, machucavam uns aos outros. Desobedecia a Deus. E aí, Deus falou com quem? Com Noé. E disse, Noé! Oh, Noé! E ele disse, eles vêm aqui, Senhor. Ele disse, Noé, eu estou vendo que o povo está muito desobediente. Muito! Estão fazendo coisas horríveis. A terra está toda, toda com pessoas más. Eu vou mandar um monte de água. Eu vou fazer chover. Bem, muito, bem, muito, bem, muito. Durante quarenta vezes, eu vou matar todo ser vivente que existe na face da terra. Todo homem, toda mulher. Noé, preocupado. Ele disse, Senhor. E aí, Deus lembrou do pacto que tinha feito com o povo dele. Porque observou que Noé era o único, ele e a família dele, que era obediente a Deus. Então, Noé tinha o quê? Tinha a esposa dele, que também foi. Mandou ele construir o quê? Uma arca. Noé, colchou em uma arca, que eu vou mandar muitas águas. Isso se chama dilúvio. Na minha casa deu enchente. Deu enchente? Aí, como é perigoso, mas só que essa enchente não foi de dois dias. Foi quarenta dias. Será que quarenta dias é muitos dias para chover? Não. E aí, ele disse, não. Eu vou salvar sua família e sua esposa. E vou também salvar todos os animais, um macho e uma fêmea, para entrar na arca. Porque você é o único na terra que eu me obedece e que me serve. E Noé, ele foi obediente a Deus. As pessoas, quando olhavam, viram ele fazendo a arca, começavam a rir. Você está louco, Noé? Um tempo desce de sol, nunca mais choveu aqui. Você fica dizendo que vai chover? Você está louco. E Noé permaneceu ali, sendo obediente a Deus. E ele mandou quem? Disse o filho dele, o nome dos filhos dele. Quem é o meu nome? Setã. E Jafé. Já está dentro da arca. E aí, Deus mandou o quê? Disse também, olhe, eu quero também que vocês coloquem o quê? A animais, o macho e a fêmea. Para que Deus mandou também colocar os animais? Quem sabe? Porque Deus mandou. Então, entrou na arca o quê? Ó. Hein? O leão, as ovelhas. E todos os animais. Todos os animais entraram dentro da arca. Agora sim, quero o quê? Um macho e uma? Fêmea. Fêmea, não é isso? Para quê? Para poder preservar a vida desses animais. Para quando sair, pudesse o quê? Nascer mais animais e encher a terra, povoar a terra de novo. Porque se ele matasse todos os animais, como é que ia poder nascer animais de novo? Se estavam todos mortos. Não é verdade? Então, Deus poupou a vida de Noé, a vida da família dele e a vida também de as espécies de alguns animais. O macho e a fêmea. É isso? E aí, depois de 40 dias que acabou toda a chuva, o que é que saía fora da arca? Todo dia, Noé colocava uma pombazinha para ver se realmente as águas tinham o quê? Baixado. Baixado. E a pomba voltava e não trazia nada. Mas como foi um dia, ela trouxe o quê? Um galho. Isso mostrou que as águas tinham baixado. E aí, Noé saiu com a família de dentro da arca e os animais também. E ele continua ali. Ele não desistiu. Por mais que as pessoas ficassem mangando dele, ele não duvidou nem o momento do que Deus tinha falado para ele, que realmente ia ter o quê? Um dilúvio. E o que é um dilúvio? Muita água. Muita água, muita água. Não é só um dia de chuva. É vários dias. E quantos dias foram? 40 dias de chuva. Certo? Aí, com a história de Lázaro, que eu também fiz. E eles aqui vão montando, e eles aqui vão pintando. Aí, foi do Rio de Montado também uma outra religião, falando sobre Jesus, Ana sobre as águas. E levaram para casa com o texto, para a mamãe dele começar a estimular ele a leitura. Aí, em inglês, trabalhamos a família. E aí, foi uma culminância que eu apresentei, por conta que eu trabalhei o projeto Historia de Moisés, então no fim, eu fiz uma culminância. Então, eu caracterizei eles, escravos, egípcios, o rei, o faraó. E aí, a gente fez uma apresentação que foi linda, 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 linda. Aí, a parte das árvores, da planta, né? E eles foram montando. E a gente trabalhou. Aí, foi a Educação Física. Aí, foi a História da Criação, que eu fiz com ele. Aí, a Educação Física também. Aí, o que é o que? Aí, sim. Então, para mim, as aulas de educação que eu fiz, isso é bastante criativa, prazerosa e dinâmica. Onde os alunos possam ter atingido com outros colegas, compartilhando momentos com jogos e brincadeiras. E que das atividades que eu proporcionei o ensino-aprendizado na vida dos educandos, devemos compreender que o aprender, por enquanto, traz influência positiva no processo de ensino-aprendizado com os alunos. Então, é isso. Então, o objetivo do luto, que é pra que haja o quê? Ensino-aprendizado. Se você pega um aluno e dá um brinquedo pra ele, ele vai estimular. E que não ouve nada de ensino-aprendizado, então a gente falhou em alguma coisa. Certo? É mais ou menos assim. Tá bom?